Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com Need for Speed The Run no canal E vamos lá cara, pra continuar a campanha aqui As challenges desse jogo, eu não sei como funciona, deixa eu dar uma olhada aqui Como que funciona as challenges aqui ó Isso aqui a gente pode fazer uma série depois fazendo as challenges também né mano Aqui ó Tem várias challenges aqui Não, várias não, são até que poucas né São 10 challenges Né, então é bem tranquilo, então depois que a gente zerar A gente pode até fazer uma série aí fazendo as challenges desse jogo né Acho que vai ser interessante, vai ser provavelmente uma, cada challenge vai ser com um carro diferente Acho que vai ser bem bacana né Então bora lá galera, bora pra The Run aqui A gente tá em 26º acho né É, 26º na nossa posição Então aí, pelo que eu tô podendo ver ali a gente já tá quase em Nova York né Bem curto o jogo cara, que isso Vamos fechar ele com menos de 20 episódios, se for o que eu tô pensando né Esses caras tão querendo atrapalhar a gente aí Vamos ver aqui, nossa tem até helicóptero agora mano Você tá me zoando né cara O que eu tenho que fazer, só tem que fugir? O que será que a gente vai ter que fazer aí? É, só tem que fugir mesmo, pelo menos essa corrida aqui a gente não vai ganhar nenhuma posição né Nossa, que isso cara Pelação Aí apelou mano, aí apelou comigo Tem um helicóptero pra me dar dano Ah velho, que isso mano Que isso Ah velho, não tem como não Porque ele tá apelando né É dano de todos os lados Daqui assim não tem carro que aguenta não Ah, já era Já era Essas batidinhas normal já me batam O carro tava tão fodido que essas batidinhas comuns já acabou com ele Assim não tem como mesmo não Não tem carro que aguenta Mas eu acho que quando reseta assim ó Ele reseta o dano também né mano Parece que é isso que acontece Aí sim ajuda Ó, mas aí eu já tô regaçando ele de novo né Soltar um nitro aqui É, eles tentaram fazendo esse jogo aqui um pouco cinematográfico né mano Já foi um carro ali com o helicóptero mesmo e destruiu né Nossa, tá destruindo tudo Ah mano, eu não vi os galão Ó o motorzão, que bonito cara Eu não vi os galão ali não mano Tem que prestar atenção até nos galão Se dá pra passar ou não dá Então ali já vi que não dá pra passar A gente não vai vir pra cá então Vim pelo caminho normal né Isso aí velho Ih meu Deus Sai fora com esses galão aí Ai 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 Que isso cara Tá explodindo tudo ali Eu piscava Explodir alguma coisa Ai, dá pra ir por aqui velho Ah velho Ai não dá não cara Ai não dá não Ai se esse Need for Speed aqui fizesse batata frita Ela ia explodir Porque Olha isso cara Tudo explode nesse jogo Olha Nessa corrida aqui por exemplo Tá tudo explodindo Deu pra pegar o corte agora Cara, eu tenho que tomar muito cuidado aqui Porque Tá foda Beleza Mais um checkpoint pelo menos Falta aí dois quilômetros né Olha o helicóptero aí Já tá pelando já Calma aí Tá tudo Ai meu Deus Caralho Que isso velho Ah não Ai não dá não Ai Não tem como não mano Caralho Eu pisco o olho Explode alguma coisa mano Só tem mais um reset Velho Caramba Vocês estão vendo Vocês estão vendo Capelação Faltam dois quilômetros aí Vamos dar Vamos dar jeito aí mano Caralho 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 Ai 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 Sai perto da parede Ah velho Que isso cara Que isso velho Olha lá Acabou Acabou Será Acabou Nada Acabou Nada Ah Vou explodir Ai pelo menos Não tirou Minha vida Toda Ai Tá acabando Velho Vamos aguentar R8 Por favor Ai Destruiu O helicóptero Toma Safado Acabou Será Jack Fica comigo O que está acontecendo Eu preciso de ruas Agora Você vai ver um homem Nenhum Julio Eu tenho um industrial Eu tenho que pegar A roda nova Pelo que eu estou Percebendo O carro está com a roda Toda Fodida Né mano Que isso Esse não ganha Nenhuma posição Eu acho Né Isso aí De boa Deu para passar De primeira O importante É passar De primeira Tem esse negócio De ficar dando Restart Não 30 minutos Depois Né Vamos ver Ele está falando Que na dificuldade Dá umas dicas Também ali embaixo Vamos ver o videozinho Deve ter mais QuickTime Events Agora Chegando para o final Do jogo Começa a ter Muitas Essas Coisas Né mano Olá Yuri Vai ter policial Nossa Que susto Que isso Você parece que me conhece Mas eu não conhece Eu não conhece É fácil Chebchenko Ele é um amigo Cachorro chama Tia Tico Ai, ai Que engraçado, mano Vamos ver o que ele vai arrumar Nossa Meu Deus Nossa, cara Isso tá me zoando, velho Ai, eu vou poder escolher um carro desse, velho Ai, meu Deus do céu Vamos ver esse Porsche aqui Nossa, parece um protótipo do 918 Spider, né Tem 767 BHP Nossa, olha o Huayra, mano Que lindo, cara 700 BHP, eu acho que o Huayra na normal tem 740, né Aventador Ah, tá, é só na Limited Edition, parece Não dá pra pegar ela, não Cara, eu vou pegar esse Porsche aqui Porque é absurdo Ai, já é o 918, olha lá Agora que eu vi o nome dele ali de cima 918 RSR, né Cara, eu vou pegar ele Não tem como Não tem como pegar outro, mano É o 918, velho Mesmo o outro sendo pagando e tudo mais Mas é o 918 Esse carro, hoje em dia É o carro que tem o 0 a 100 mais rápido, né De... De um carro, né 0 a 100 dele é 2.6 segundos Consegue fazer até em menos, cara Um 0 a 100 é absurdo Então liberamos muito Nossa, cara Ganhamos dois carros muito rápidos aí, velho Pelo amor de Deus Ganhamos um R8 Cinco eventos depois Já estamos aí de Porsche 918 Tá louco, cara Vamos pro nosso... Pro próximo estágio E vamos aproveitar esse carro maravilhoso É, já vou... Agora a gente já vai voltar pra estrada, né, mano Vamos ver o que que rola aí Estágio 9 Nossa Ah, pelo amor de Deus A gente vai zerar já, cara Não é possível, olha Tá louco Um estágio antes que a... Que Nova York É lá De runtime Tem 1 hora e 46 minutos Mas, claro Tem os resets Tem os restarts e tudo mais Aumenta um pouco o tempo Mas, olha É muito pouco o tempo de jogo Se o cara passar tudo de primeira Sem dar restart em nada Ele zera com 3 horas Se for o caso, velho Pelo amor de Deus É totalmente desperdiçado Comprar esse jogo Quem comprou esse jogo Na época que lançou É muito mais caro, né Vamos aí, então Com o nosso R8 Vamos ganhar 4, 8 posições agora, né Ah, dá pra meter reto, velho Eu vi o cara virando aqui Eu quis virar também Burrice Vamos ver os casos Que a gente vai enfrentar agora R8 contra o Camaro, velho Não É pra gente sumir Na frente desse Camaro Sai, Camaro Sai Nitruzão Vamos ver o que esse carro é capaz Nossa, passamos todo mundo aqui Numa velocidade absurda Sai, Ford GT Quer saber se é não, mano? Que isso Que carro absurdo Ele é bom de potência De dirigibilidade Eu nem vou pegar corte, não Nossa, a dirigibilidade dele É muito boa, galera Tô gostando muito Vamos reto agora Porque esse corte aqui Parece ser bom Realmente é bom pra caramba Só nele a gente ganhou As três posições ali Falta só uma agora Nossa, estão ganhando muito Muito EXP, né Caralho, anda muito Vai, filhão Vai, filhão Nossa Ai, meu Deus Não dava pra ver esse carro, mano Não dava pra ver, velho Vambora Que carro que esse tá na minha frente Tá andando muito Tá louco Ai, chegamos nele Nossa, mas a gente tá tão rápido Que até batendo de lado É um Ford GT Com o Kit Hennesse aí Parece, né Até batendo de lado A gente Dá o Wested, né Porque tá muito rápido Nessa reta aqui A gente consegue chegar Um pouco mais perto dele Só que eu tenho que frear da curva, né Eu tenho que lembrar da curva Não adianta só acelerar em reta E depois Não ter como parar, né, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos lá, 118 Só mais você, filhão Ah, Ford GT Sinto muito, cara Eu só gosto muito de você também Mas O meu é mais carro, mano Ai Beleza Beleza Mais um checkpoint ali De boa Nossa, cara Anda muito A dirigibilidade é perfeita O carro é maravilhoso Agora parece que vai anoitecer um pouco, né Não bate não Isso Nossa, foi bacana agora, hein Fiquei até emocionado aqui com essa curva, galera Dá o pulão aqui Ai, meu Deus É curva de novo Olha Ele é tão bom, cara Que a gente pode frear em cima Que ele faz, velho Muito bom esse carro Caralho A gente vai já Pra qual colocação Velho A gente tá quase em primeiro já Ah, 18º, velho Pelo amor de Deus É mais de 1000 XP Bem bacana Vamos lá Vamos continuar Meu Deus Eu não tô sem acreditar Que a gente tá com esse carro Sinceramente Muito top Muito mesmo É tudo A gente tá quase Isso é um informativo Que a gente tá quase no final do jogo, né Por pegar um carro desse aí, né A gente tá quase no final do jogo mesmo, né Estamos no final praticamente, né Na verdade Pode ser A gente pode considerar esse aí o final, né Vamos, load Me ajuda aí, velho Esse jogo é o típico de jogo Que tem que colocar no SSD Mais 6 posições A gente vai pra 12º Depois dessa corrida aqui Ó De boa a gente tá ganhando Olha lá Uma galhada Super Troféu Stradale Que é a versão mais Mais extrema da galhada É a mais extrema Que a Super Ledeira, né Nossa, deu a impressão Que eu passei muito caro ali Porque eu passei o R8 O R8 me passou E fez outro bip, né Aí eu passei ele de novo E fez outro bip Então, deu a impressão Que a gente passou muito caro ali Mas a gente tinha passado só o R8 Na verdade A gente tá ganhando bônus de pulo Vamos bater Olha, ele é muito bom De dirigibilidade Não vou trocar Não tem um poço ali Mas não vou trocar de carro Nem ferrando Vai, vai, vai Ah, polícia Me ajuda aí, velho Beleza Não sei que carro Porque aquele não deu Ah Agora começou as barreiras De novo Começou a baixaria De novo, né Então tá beleza Tá beleza Tá beleza, cara Pelo amor de Deus Começou esse burricimento De novo Então vamos Ah, velho Isso, pode bater Mas não me atrapalha não Pagando aquele ali Pode bater à vontade Só não me atrapalha Por favor Não, vai Pra onde que eu tenho que ir Tem que pra cá, né Pelo meio agora Outro 918 aqui Só mais um meu Vambora Ah Ela me deu um totózinho Que Nossa Ah, não, velho. A polícia desse jogo eu decreto ela a mais chata de todos os nits. Ó, 918 igual ao nosso praticamente. Decreta a polícia desse jogo aí a mais chata, velho. Passa só mais 2. 5km de corrida tem tempo pra passar, então... Velho, eu tô mais de 300km por hora, GTR. Tudo bem, eu sei que você anda pra caralho, mas bate aí. Toma. Record. Copta o desfile. Toma, então. BCP no veículo. Estou esperando para o update. Nós não podemos acelerar esse cara. Requestra a unidade. Ah, não. Sai de perto de mim. CT, você não anda tanto assim, não, velho. Ah, isso já era também. Não sei, eu não fiz nada, mas deu copo take down, né? Aí sim. Temos ainda três resets e já estamos quase finalizando a corrida. Acho que essa aqui vai dar para passar de primeira também. Ai! Que merda, viu, velho. Essa batidinha aí me deixa puto. Me deixa revoltado, cara. Vamos lá. Calma, isso aí. Acho que é a última curva, hein. Cuidado para não bater. Beleza, foi. Tranquilo demais. É lindo esse carro, mano. Na época desse jogo, eu não tinha esse carro ainda não, velho. Deve ser, esse deve ser um protótipo mesmo. Porque na época desse jogo, em 2011, né? Acho que o 918 foi lançado em 2013, no final de 2013, alguma coisa assim. Eu só sei que em 2011 não tinha ainda, né? Para quem não sabe, é um V8 4.6, o 918 Spyder, com 600 e poucos cavalos no V8 e tem mais três motores elétricos. Não sei se é dois ou três, né? E no total são 887 cavalos e 130 kg de torque. Galera, 130 kg de torque é torque para você andar na parede, velho, sinceramente. É muito torque. E isso aliado à tração integral com o câmbio de dupla embreagem. Então é animal a potência que o carro tem saindo da imobilidade, velho. É animal. Que isso, é um 918, velho. Olha que gráfico bonito, cara, dessa parte aqui. O 918 versus um 370Z. Você tá me zoando, né? Aí também não, velho. Ah, mas aí eu já começo todo errado. Também, né? E por isso que eles colocaram o 370Z, porque sabe que eu sou ruim. Ah, que isso? Velho, eu nem saí direito do... Eu nem saí direito da pista, velho. Os caras já deram reset por mim aqui, ó. Tentava já passar ele aqui. Beleza. Já passamos. Ah, não. Ah, não. Velho, eu não fiz duas curvas e já usei três resets. Que absurdo isso. Eu acho que é melhor dar até restart na corrida. Porque vai que eu chego lá na frente precisando de um reset. E eu não vou ter. Eu vou ter que fazer tudo de novo. E o restart aí, ó. Começar a corrida tudo de novo, cara. Isso é... Programação feia, ó. Feita por estagiário, mano. Na real. E demorado do mesmo jeito como se fosse carregar pela primeira vez. Isso que me deixa puro. Mano, eu não tô entendendo. Porque tá tão difícil essa porta. Tem que frear mesmo pra fazer. Beleza. Agora eu freiei. Tem tanto tempo pra passar ela, velho. Não dá tempo de ir de boa. Não precisa correr, não. Correr precisa, né. Não precisa ficar apressado. Ah, 370Z. Na moral, velho. Olha o meu carro. Olha o seu, velho. Desculpa aí. Meu carro no... Esse carro aqui no Brasil. Tem um aqui no Brasil, lá de São Paulo. Que custa mais de 8 milhões de reais, velho. Então, o 370Z, um zero, custa 400 mil. São aí, sei lá, 20 vezes o preço aí do 370Z, né. É grande pra caramba essa corrida. Tá, não. Falta 5 quilômetros agora, né. Beleza. Mais um checkpoint que... Nossa. Essa parte aqui do cenário é bonita pra caramba, hein, galera. Que isso? A árvore ali no meio do caminho, velho. Não sei se aquilo ali é um bug ou foi de propósito. Tava estranho aquilo ali, hein. Ah, aqui ele ainda tem o cano de descarga de lado, ó. O cano de descarga dele aqui no jogo, ele é de lado. Olha, eu fui mostrar pra você sair da pista. Aqui no jogo, o cano de descarga dele é de lado. Na vida real, galera, o cano de descarga desse carro é na traseira. Ali em cima, no vidro. Onde tem vidro. Olha, eu bati, velho. É em cima ali, atrás do vidro, cara. É literalmente, fica lá em cima, quase no teto, o cano de descarga desse carro, velho. É o cano de descarga mais inusitado que eu já vi na minha vida. Acho que é o carro com o cano de descarga mais inusitado. E isso deixa o ronco dele maravilhoso, porque o cano de descarga do carro, que é a exaustão onde fica o ronco, né, fica atrás da sua cabeça. Então, é muito bonito o ronco do carro pra quem tá dentro da cabine, né, mano. Aqui no protótipo ainda, o cano de descarga era de lado. Isso foi uma sacada de gênio, né, a minha opinião, colocar o cano de descarga naquele ali, porque não tem um carro com cano de descarga lá, velho. Quem, se já viu o carro, sabe onde que eu tô falando que fica, né. Ah, não posso ter esse aqui não, velho. Aí é humilhação demais pra mim. Mas essas curvas aí, tão me matando, foda. Beleza, mais um checkpoint, falta um quilômetrozinho pra acabar a corrida e já era. Acho que é só essa curva aqui e a última reta, né. Ó, bonita essa parte do mapa, hein. Ó, essas folhas no chão. E tudo bem que não tem tesselação nenhuma, né. Essas folhinhas no chão aí, mas ficaram bacanas. Ah, não. Você tá me zoando, né. Ainda bem que eu ganhei, velho. Ele bateu em mim e me empurrou pra ganhar, cara. Ai, ai, que zoeira, velho. Mas beleza. Acho que o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que estejam gostando da série, né. Aí estamos agora com um carro absurdo, né. Top mesmo. Então, já dê aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Estamos aí no level 11 já, né. De driver skill. Deixe seus comentários também. Compartilhe com os amigos aí. E o principal, aquele like bacana. Beleza, pessoal. Quem não viu os outros vídeos, dê uma olhada aí no canal, nas playlists. E é isso aí. Falou. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau. E aí